A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar queimadas que atingiram cerca de 3 mil hectares no município de Passos. Reportagem com Simoni Oliveira. A Polícia Civil investiga casos de incêndios no município de Passos. Um suspeito de atear fogo em uma área de mata na área urbana da cidade foi identificado. Durante o fim de semana, o corpo de bombeiros combateu queimadas em áreas rurais do município. A estimativa é que pelo menos 3 mil hectares tenham sido consumidos pelas chamas. Parte da área incendiada é destinada à pecuária. Entre 4 e 5 mil cabeças de gado de 8 produtores precisaram ser retirados da linha de frente das chamas e levados para currais. Cerca de 150 moradores da região ajudaram no combate ao incêndio com abafadores e bombas de água costais. Caminhões-pipa também foram utilizados. Além de equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de atear fogo no local já foi identificado por meio de testemunhas e também por filmagens feitas por câmeras da vizinhança. Ainda, de acordo com a Polícia Civil, o suspeito e as testemunhas devem ser ouvidos nos próximos dias. Com relação aos outros incêndios na zona rural, a polícia informou que segue investigando para identificar possíveis autores.